Supermercado Tio Porquinho Aqui na BR-364, o supermercado Tio Porquinho com açougue, padaria, aquele super café da manhã você encontra aqui no supermercado Tio Porquinho água refrigerante, aquela cervejinha gelada então vem aqui pro supermercado Tio Porquinho, aguardo você! Bom, vamos com uma imagem, eu gostaria que a informação que me chega até o momento não foram identificados de quem são esses produtos aí a polícia foi informada de um elemento que estaria carregando uma sacola e caixas com roupas mas tinha muita roupa, é tudo roupa nova, tá? só que não tem identificação de qual loja que é os policiais não tem essa identificação, tem as etiquetas, mas é da roupa mesmo a polícia foi informada que um elemento estaria andando ali pro setor institucional perto da roupa daquela região com caixas cheias de roupas e os policiais intensificaram o patrulhamento quando ele viu a viatura da polícia, ele abandonou as caixas a caixa e esse sacolão aí cheio de roupa ele largou e se evadiu, correu, os policiais tentaram localizar ele, mas não conseguiram mas recuperaram, essas roupas são muitas roupas então até se alguém estiver nos assistindo neste momento de repente uma loja não sentiu falta isso aí é produto de furto com certeza de entrar em algum lugar praticaram furto, alguma loja ali no centro e a polícia fez patrulhamento, mas não conseguiu localizar de quem são esses objetos quero parabenizar os policiais pelo trabalho o belíssimo trabalho por parte da polícia militar esses objetos foram entregues tudo na delegacia foram relacionados, tá, esses objetos com certeza é alguma loja da localidade ali do centro daquela localidade ali, daquela região com certeza, tá então, porque ele foi visto cortando a informação extraoficial que chega pra nós ele cortou a Tancredo pegando o setor institucional direção perto da UPA, aquela localidade ali informação extraoficial que chega pra nós e os policiais foram acionados fizeram um patrulhamento quando ele avistou a guarnição ele jogou tudo e se evadiu correu os policiais tentaram localizar ele, mas não conseguiram aí os objetos foram recuperados as roupas foram recuperadas todas elas foram entregues na delegacia relacionadas então se você conhece alguém que teve essa pessoa deve mexer com vendas de roupa, loja então se você conhece alguém que foi vítima de furto tem várias peças de roupa que foram entregues na delegacia de polícia tá, Jerry Cambridge da Unisp pela polícia militar são muitas peças de roupas então de repente a pessoa chegou na loja não sentiu falta ainda, tá se eu vou reconhecer pelas peças que estão aparecendo aí também então quero informar que os policiais é importante um telefonema, né você muitas vezes vê alguma coisa de errado se liga pra polícia os policiais vão fazer aquela ronda aquele patrulhamento e vão te ajudar você dá um telefonema passa a informação, os policiais fazem as buscas, diligências e acabam recebendo essa ajuda evitando que a ficha não atorna um prejuízo então evitando uma ação criminosa ou até mesmo localizando criminosos então olha só, através de uma informação que a polícia recebeu eles acabaram chegando a essas roupas que foram furtadas no estabelecimento comercial vamos falar de? Sofá e Box na tela se você procura conforto e qualidade para a sua casa venha conhecer a Sofá e Box uma loja repleta de milhares de modelos de sofá em tamanhos, medidas e cores também aqui temos poltronas, puffs pra você aproveitar para o conforto da sua casa então venha pra Sofá e Box Oxe, você tá indo pra onde, Rafael? rapaz, a promoção tá tão boa na Sofá e Box eu já tô aproveitando levando é dois é porque eu tô conseguindo levar isso aqui de R$199 por apenas R$120 não perca tempo, venha você também se vocês pediram preço baixo poltrona de R$849 por apenas R$399 então não perca tempo vem aproveitar e pegar a sua esse lindo combo um sofá gramo de 2,30m mais um pulso e uma poltrona por apenas R$2.899 somente aqui na Sofá e Box e parcelamos em 12 vezes no cartão de crédito sem juros com mais de 100 lojas por todo o Brasil agora em RQM, Sofá e Box na Avenida Tancredo Neves próxima feira do produtor Sofá e Box esse é o meu sofá muito bem vamos falar de Pemaco, pode ser? vai lá é aniversário da Pemaco tá todo mundo comentando reunimos as melhores marcas e produtos com promoções imperdíveis pisos primeira linha a partir de R$24,90 telhão R$51,90 ferragens a partir de R$69,90 tintas a partir de R$349,90 kit vaso a partir de R$599,90 são 43 anos de história vem pra Pemaco, Avenida Jaru setor industrial número 1143 Vem!